O canil da Guarda Civil Metropolitana deteve um adolescente por tráfico de drogas no Avelino Palma, em Ribeirão. Perto do menor, os agentes encontraram 19 porções de maconha. Com apoio dos cães Índio e Fenrir, os guardas encontraram mais maconha em um terreno. O adolescente prestou depoimento e acabou liberado.